Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar fazendo um menuzinho diferente né, no sentido vertical, eu removi todo o código aqui, só deixei a nossa introdução né, se o pessoal quiser dar uma olhada só vendo o tutorialzinho passado, essa funçãozinha aqui, bem simples, beleza, vou utilizar ela aqui como teste, tá aqui o menu, menu Arduino, ele vai, volta, beleza, e aí começa o programa, aqui eu fiz umas modificações, pino zero é o botão de select, um é o up e o dois é o down, agora é pra baixo e pra cima, é na vertical, esses quatro pinos aqui eu deixei como saída pra gente ativar dois LEDs, mais esse relé aqui né, tem que usar um transistor nele, e o último pino 13 ali vai ser o nosso speaker, nosso falante, belezinha, vamos dar nome pra todos os pinos aí do nosso sistema, utilizando aqui o defining, tudo na ordem né, select zero, o up número um, down número dois, beleza, 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 aqui a gente vai colocar as saídas, LED 1, 10, LED 2, 11, tudo na sequência né, o relé e o falante, pino 13, belezinha, bom, vamos preparar aqui os nossos pinos, utilizando o pin mode, vou fazer do jeito aqui com o laço for, e vai contar até 3, e vai estar setando os 3 pinos de uma vez só, ok, pino zero, o 1 e o 2, quanto for menor que 3, todos como pull up, belezinha, vou fazer o mesmo pros pinos de saída, aqui na sequência, aqui na sequência 0, 1 e 2, é os de entrada, 10, 11, 12, 13, são os de saída, então é só colocar aqui do 10 pra frente né, 10 até o 14, até o menor que 14, beleza, beleza, todos configurados aí como output, como saída, e uma novidade aqui, a gente vai setar todos os pinos de saída como desligados, vou utilizar o digital write pra isso, porque a gente vai chamar a função de setup, então ele vai zerar tudo aí pra gente, beleza, vou colocar aqui como low, 10, 11, 12 e 13, ok, bom, uma boa prática aqui, iniciar o lcd, lcd.begin, 16 por 2, e vamos fazer um teste, a única coisa que vai mudar aqui, vão ser as cores dos nossos pinos, agora vai estar vermelhinho os de entrada, e azul os de saída, ok, mostrando aí que estão configurados, se a gente pressionar eles trocam de estado, e o arduino sabe que foi pressionado um botão, beleza, agora eu vou declarar a função da introdução, e a do menu também, ok, vamos chamar o menu aqui no nosso loop, ele vai ter o seu loop próprio, é bom a gente separar as funções, apesar que eu estou juntando várias coisas aqui numa função só, não é muito recomendado, mas como o arduino não tem muitos recursos, não vai fazer muita diferença, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, é gerar a nossa constante, né, mx underline opt, que é o máximo das nossas opções, vão ser só 4, se o pessoal quiser pôr mais aí, já sabe como fazer, vou criar duas variáveis, que é a direção y, e a opção, todas começando com 0, também vou utilizar a nossa boleana aqui, para verificar se algum botão está sendo pressionado, para não pressionar mais de uma vez, ok, e o estado dos nossos pinos, né, das nossas funções aí, vai ser ou está ativado ou está desativado, né, ou está ligado ou está desligado, vou começar todas com 0, vai ser uma matriz pelo número de opções, são 4 opções, são 4 posições ali, uma para cada função, aqui eu vou colocar o texto que a gente vai exibir no display, como string, vai ter dois conjuntos de mensagem, o número de posições vai ser o número máximo de opções, vezes 2, que eu vou colocar aqui ligado ou desligado, então beleza, vou escrever aqui minha matriz, as 4 opções que a gente fez, LED 1 liga, LED 2 liga, relê liga e reset, ok, só para a gente testar, o pessoal põe o que achar mais interessante aí, o importante aqui é o menu, belezinha, em cima são as opções de ligar, embaixo as opções de desligar, ok, por isso que eu coloquei booleano, só tem duas opções, iniciando aqui, a gente vai limpar o display, é a primeira vez que a gente vai usar, eu vou criar um laço while, vou deixar ele infinito aqui, né, sempre ativado, vamos posicionar o cursor em 00, vai ser em cima, a esquerda, e a gente vai escrever primeiro, as nossas opções, né, no caso aqui ela está em 0, então vai exibir um 0 para a gente, vamos testar para ver, belezinha, exibiu ali a intro, exibiu 0, a nossa intro está vindo da direita e voltando para a direita, vamos fazer ao contrário aqui, vou aqui na função da intro, e vou trocar o right por left, então ela vai vir, vai parar um segundo, e depois vai embora, no mesmo sentido, é só um exemplo, né, o pessoal pode fazer do jeito que achar mais legal, colocar aqui 18 para ela sumir, vou deixar o tempo dela sumindo um pouquinho mais rápido, né, colocar em 60 aqui, colocar metade do tempo de espera para ir mais rápido também, e vamos fazer um teste, só para ver o menuzinho, ele para, e depois ele vai embora pelo mesmo sentido, aí começa o programa, apareceu 0 ali, que é a nossa primeira opção, ok, o pessoal pode colocar mais um, para poder começar pelo número 1, né, quem fica programando muito, acaba acostumando com esse 0, bom, agora a gente vai colocar mais um detalhe, vai ser uma setinha indicando qual a opção que a gente está usando, porque é um display de duas linhas, e a gente vai aproveitar as duas, belezinha, menu, e apareceu ali 0 e a nossa setinha, beleza, ela vai indicar qual das opções que a gente está selecionado, bom, eu vou parar a intro aqui, bem simples, só colocar um comentário, e ela não vai mais ser chamada, vamos continuar, aqui embaixo vou pedir para exibir a minha mensagem, vou colocar aqui a opção, opt no caso é 0, né, então é a opção de cima, é a liga, o estado que está a nossa saída, e qual é o texto que a gente quer, vou colocar o opt, que também é 0, então vai ser o LED 1, ok, então vai ser LED 1, liga, todo mundo em 0, vamos fazer um teste para ver, belezinha, 0, LED 1, liga, ok, que é essa primeira opção aqui, agora a gente vai fazer o mesmo, para a linha de baixo, agora vai ser 0, 1, a esquerda, embaixo, e a opção, eu vou estar adicionando 1, então vai ser a próxima opção, opt mais 1, embaixo opt mais 1, opt mais 1, belezinha, então na linha de cima vai exibir o LED 1, na linha de baixo vai exibir o LED 2, que é a segunda opção, ok, o estado é o mesmo, é o liga, e ali a gente tem duas setas, eu vou arrumar isso ainda, aqui eu tenho 1, e tenho o LED 2, simples, de entender, bom, agora a gente vai criar uma seção, para a gente mover, essas setinhas, as opções, tudo, então aqui, nós vamos começar a usar os botões, colocar nossa trava ali, se ela estiver liberada, eu posso pressionar, então se eu pressionei o down, para baixo, eu vou estar aumentando o número de opções, primeiro vou limpar o display, e vou verificar, se ela não chegou no máximo, mais, mais, opt, ele vai estar aumentando, e se ele chegou no máximo, ele vai passar a ser zero, ele vai voltar para a primeira, ok, o máximo é a nossa constante, mx, opt, o máximo de opções, só que aqui eu vou tirar 1, que é o máximo de opções, menos 1, porque o zero também com, opt, volta para o zero, ele passou, bom, eu já vou colocar o mínimo também, logo aqui na sequência, se eu pressionei up, para cima, eu estou diminuindo, vou limpar o display, e vou remover 1 do opt, opt menos menos, se ele for menor que zero, eu vou passar ele para o máximo, o máximo menos 1, menos 2 na verdade, depois eu vou explicar porquê, agora a gente vai fazer a nossa trava, a trava dos botões, eu mantenho ela sempre desativada, eu posso pressionar, e aqui eu verifico, eu estou pressionando algum botão, vou testar todos eles, se tiver, então eu não posso pressionar mais, passo a trava para zero, vou colocar um delayzinho de 90 milissegundos, aqui o for, vamos fazer um teste, belezinha, não tem mais a introdução, se eu pressionar para baixo, ele desce, está trocando ali o texto, reset, liga LED 1, liga LED 2, já é, passou de 3, ele volta para o zero, e para cima é a mesma coisa, passou de zero, ele vai lá para o 3, vai para a última, já é, agora a gente vai resolver a setinha, não pode ter setinha, nas duas opções, aqui, se caso, a direção Y for falsa, ou seja, eu estou indo para baixo, eu vou mostrar a seta no de baixo, se eu estiver indo para cima, aí eu vou mostrar a seta no de cima, então, vou fazer o mesmo aqui para o de baixo, se o DY for verdadeiro, eu exibo a setinha, se não, eu estou na linha de baixo, e eu não exibo, vou colocar um espaço vazio aqui, belezinha, agora, na hora de mover as opções, eu tenho que habilitar o DY, se ele for falso, ele vai passar a ser 1, estou pressionando para baixo, e aqui no up, quando estiver para cima, se ele for verdadeiro, eu vou passar ele para falso, vou passar ele para zero, ok, ao contrário, fazer um teste para a gente ver, já é, a setinha só está em cima agora, eu clico aqui, ela vai para baixo, beleza, só que é o seguinte, eu não quero que troque de texto, quando eu subir a setinha, eu quero manter o texto, porque eu só vou trocar de opção, quando der mais um clique, beleza, então, como é que eu vou fazer isso, eu vou colocar mais uma opção aqui, toda vez que ele chegar no limite, eu vou inverter a direção, chegou no limite, o DY passa a ser zero, vou fazer a mesma coisa aqui para o up, chegou no limite, eu passo ele para um, que é o contrário, e aqui para finalizar, eu coloco o else, se ele estiver no um, não vai trocar o texto, o texto vai se manter, vou fazer a mesma coisa para o up, e agora sim, vai funcionar, vamos testar lá para ver, beleza, está em cima, eu vou clicar aqui para baixo, e ele se mantém, ele só vai trocar o texto, quando eu clicar mais uma vez, joia, joia, mesma coisa para cima, passou do limite, volta para o zero, e ele sobe, ok, mesma coisa para cima, passou do limite, ele desce, vai ali para o 3, joia, joia, bem complicadinho, mas é fácil de entender, agora que o nosso gráfico está pronto, a gente vai fazer os controles, de acionamento, nós vamos estar controlando, as saídas das portas, aqui a gente pode ligar o que quiser, alarme, motor, só utilizar as saídas do Arduino ali, ok, eu vou colocar tudo dentro de um switch, se caso, a opção que eu estou, mais o dy, se estiver indo para baixo, é um a mais, se não é zero, então fica só a opção mesmo, se o caso for zero, eu vou estar fazendo a primeira função, do nosso menu, que vai ser ligar o LED 1, ou o que o pessoal quiser, colocar um break, todos tem que ter break, e agora todos tem que ter, o estado da porta, inicialmente todo mundo está desligado, todos estão em zero, vou copiar aqui, fazer o mesmo para todos, e o primeiro é o LED 1, o segundo é o LED 2, o terceiro é o nosso relé, e o último aqui é o nosso reset, eu vou utilizar a função setup, só que para não manter os valores, que a gente mexeu, quando for resetar, eu vou chamar o return, ele chama o setup, e sai da função, aí começa de novo, todo o processo, colocar aqui, 1, 2, 3, e joia, joia, o pessoal pode pôr quantas quiser, aqui embaixo, lembrando de mudar, o máximo de opções lá em cima, aqui é só um exemplo, só para a gente pegar as manhas, bom, para poder fazer a mudança, eu preciso pressionar o select, preciso escolher, então eu posiciono onde eu quero, com o cima e baixo, e seleciono com o botão select, quando eu pressionar o select, eu vou limpar o display, vou verificar se o select está sendo segurado, se não vai fazer nada, tem que soltar o botão, então eu vou manter tudo dentro de um while, posso fazer assim, soltou ali, a gente vai inverter o estado da nossa porta, a porta selecionada, então, opção estado, vai ser igual a opção mais o dy, ela vai ser igual a ela mesma invertida, por isso que tem a exclamação ali, ok, se estava ligado, vai passar a ser desligado, se estava desligado, vai passar a ser ligado, joia, finaliza aqui, mais uma chavinha, ah, eu errei tudo aqui, todos são dois pontos, falei tantas vezes, acabei esquecendo, mas é só trocar, beleza, agora vai funcionar, vamos testar aqui, para ver se tudo funciona, se eu pressionar aqui, o select, ele já vai ligar o LED, o LED 1, então, vamos ver, joia, joia, apertei de novo, ele vai desligar, ok, vamos ver, belezinha, ligou e desligou, aqui eu estou usando o LED, mas o pessoal pode ligar qualquer coisa, é só um exemplo, eu vou trocar aqui para o LED 2, vou pressionar, eu liguei ele, pressionou de novo, eu desligo ele, vamos para a próxima opção, que é o nosso relé, se eu pressionar o relé arma, está ali, relé, se eu pressionar de novo, ele desarma, ele desliga, agora, se eu pressionar o reset, ele vai iniciar tudo de novo, beleza, mas não dá para ver direitinho, então, eu vou ligar tudo, vou ligar o LED 1, vou ligar o LED 2, vou ligar o relé, e agora, eu vou resetar, todo mundo vai voltar para o estado 0, todo mundo vai desligar, bacaninha, joia, bom, agora, eu vou fazer tudo de novo, com a introdução ativada, para a gente ver o reset, só para testar, vamos ver, joia, joia, está ali o nosso menu, a introdução, agora, eu posso usar, aqui, eu seleciono, vou colocar, o LED 2, por exemplo, está ligado, agora, eu vou resetar, e ele volta para o menu, para a nossa introdução, bacaninha, agora, a gente vai configurar, o nosso falantinho, o nosso speaker, está ali no pino 13, é uma coisa bem simples, só vou chamar a função, o pessoal coloca aí, onde quiser, animação, antes de começar o programa, eu vou colocar aqui, só na hora de mudar os botões, porque o somzinho aqui no Proteus, é bem feio, mas o pessoal já sabe, a gente coloca, o nome do nosso falante, que é o pino 13, vamos colocar a frequência, 150, e a duração, vou colocar com 10, bem rapidinho, só para fazer um bip, fazer a mesma coisa, para quando eu pôr para cima, vou mudar aqui para 160, e vamos testar, ali tudo é editável, está a animação ali do menu, beleza, simples é, só para fazer um somzinho, senão fica estranho, se com um programinha, que faz barulho, aqui eu vou ligar, beleza, não interfere em nada, no programa, eu vou mudar o som aqui, para deixar o som, mais sonoro, colocar um valor diferente, colocar 660, 650 no de cima, só para testar, o pessoal escolhe a frequência, que acha mais legal, belezinha, funcionando aí, nosso programinha, de menu, na vertical, beleza, tem outras formas, de fazer isso, com mais animação, com mais detalhes, apesar que isso, não tem muita importância, para a função do programa, mas, quanto mais capricho, melhor, espero que o pessoal, tenha gostado, quem gostou, dá um like, e até a próxima, galera, se esqueçam, de se inscrever, no nosso canal, valeu pela força, é isso aí, falou, Legenda Adriana Zanotto